Tivemos um dia, aí fora, aprisionado, sendo escravizado pelo pecado. Aí um dia, nós mesmos nos demos conta de tanto ouvir falar, como a palavra diz que a fé, ela bem que não ouvia a palavra de Deus. Nós nos demos conta de que tinha um Deus, tinha alguém que intercedia por mim e que tudo o que eu precisava para que esse Deus operasse na minha vida, ela defende duas palavras, duas leis, perdão, como um setor pequeno de cima, que muda todo o contexto de uma frase. Bem, um F1S sem aquele acento não teria o mesmo contorno, não seria o mesmo contorno. Então eu te digo que muitas das vezes um contorno pode mudar a forma que você entenderá. Como é que você entende o que é fé? O que é fé? Não acabei de novo. É o fim de fundamento daquilo que eu não vejo, mas a convicção e a certeza daquilo que eu acredito. É saber que mesmo no invisível, eu sei que Ele está ali, Ele está aqui do meu lado, ao mesmo tempo Ele está aí do seu lado. Muitas das vezes com a mão no seu ombro, lhe dando um abraço, curando por dentro as suas feridas, lançando por dentro as suas chaves, lhe dando um abraço de consolo. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente fica espantado, muitas das vezes todos estão friosos. E uma multidão, um mãozinho mais simples, talvez o mais desacreditado, começa a rodopiar, fica assaltante. Não é nada mais, nada menos, porque é o Espírito de Deus que o apossola naquela hora, tomou conta dEle, todos os que estão ali próximos, conseguem sentir a vibração que Deus espalha no ambiente onde Ele se faz presente. Ele está aqui. Você não está em um mundo qualquer, você não está em um lugar qualquer, você está no mundo santo dos santos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A irmã Lucilene falou de um homem que, em vez de antes, algumas informações, por alguns voados, por outros, informações precisas. Ela não disse o nome, também não estou aqui para melhorar a fala dela. Mas é um exemplo de fé. O Naman, ele era um homem conceituado, conhecido. Mas, assim como eu, como você, sujeito a doenças, a Bíblia disse que lá, a Bão se encheu de uma lepra. E uma das suas servas, das filhas de suas servas, ouvindo falar de Jesus, que através do nome dEle, através dos profetas, poderia curá-lo. O profeta entrega a ordem, mostra um caminho. O Naman, muitas das vezes, o Naman, muitas das vezes, acredita. Mas, assim mesmo, ele fala. Desce ao rio, a Bíblia diz que o rio com águas sujas. As águas eram muito sujas. Naman, como eu disse, o homem conceituado, que se alimentava dos melhores pães, tomava os melhores vinhos, tinha em sua mesa farda com os melhores banquês. Agora, Naman, desce o nível para alcançar aquilo que ele havia recebido como promessa de Deus. Aleluia! Aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes, eu, você, deixamos de receber algo, deixamos de receber uma bênção, por não levar essa fé adiante? Você diz ter fé, muitas das vezes, não coloca sua fé em prática. Você diz ter fé, ter fé, mas a sua fé, ela não se sobressai sobre as suas angústias. A sua fé, ela não se sobressai sobre os seus problemas. A sua fé, ela fica por baixo, muitas das vezes, das suas dívidas. Ela fica por baixo, muitas vezes, de uma eternidade. E você não consegue colocar a sua fé além e entender que Deus, Ele é muito além. Glória a Deus, aleluia! Porque, como eu disse,